Entre os dias 27 e 31 de março, 2.900 crianças, dos jardins de infância da rede pública e privada e das escolas básicas do primeiro ciclo do Conselho de Agda, tiveram a oportunidade de assistir à peça infantil dos irmãos Sferovite, uma história de quatro palhaços músicos que viajam numa aventura musical e circense, de episódios disparatados sobre o quotidiano dos dias. A Câmara Municipal de Agda, em conjunto com a nuvem voadora Associação Cultural, celebrou desta forma o Dia Mundial do Teatro, oferecendo sonhos em troca de sorrisos às quase 3.000 crianças presentes nas 10 sessões realizadas no Cine Teatro São Pedro. O que é que tu gostaste mais? Ah, 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 dos palhaços, já! O que foi a coisa mais fixe que eles fizeram? Quando eles estavam aí a fazer aqueles truques e isso. O que é que gostaste mais do palhaço? Porque ele estava a cantar. O que é que os outros faziam? Os outros também cantavam. O vermelho. Porquê? Porque ele estava em cima da bola, fazia graças a isso. Porque ele fez o labarismo em cima da bola. Os outros também eram muito divertidos. Sim. Nós somos os irmãos Esferovite, fazemos parte da companhia Nuvem Voadora. Estamos aqui para celebrar o teatro e a Semana do Teatro. Estamos muito felizes por estar aqui. Isto tem sido, na verdade, uma grande palhaçada. Portanto, aquilo que nós sentimos também tem sido bastante agradável. Temos usufruído muito, divertimos muito e temos também recebido essa energia da parte das crianças. Tem sido muito positivo. Esta é a forma que a autarquia, ano após ano, encontra de comemorar o Dia Mundial do Teatro. Este ano a autarquia optou por um estilo um bocadinho diferente, porque também entendemos que é importante proporcionar alguma diversidade e enriquecer, no fundo, as experiências que são proporcionadas. Eu penso que é das atividades mais antigas que a autarquia proporciona às crianças. E a verdade é que sempre que visito as escolas e falo da Semana do Teatro, as crianças lembram-se sempre da peça de teatro do ano anterior e às vezes de anos mais longínquos. Portanto, é certamente uma experiência que as marca. Daí acho que o balanço é sempre muito positivo. E aí E aí E aí E aí E aí